Bem-vindos ao culto Kiki! Glória a Deus! A gente aqui de novo! Como estão vocês? A paz do Senhor! Amém! E o tema de hoje, quem sabe? Qual o tema de hoje, galera? A história de... Sansão! Vamos à história de Sansão! Amém! Vamos todo mundo fechar os nossos olhos E Pietro vai orar! Amém! Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Asse na terra como os céus O por nosso de cada dia da luz Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoa as nossas dívidas Não deixe a insinuação Mas diz o mal por Deus Que é o poder e a glória para sempre Amém! Glória a Deus! Tem versículo hoje? Tem! Tem, Nicolás! Glória a Deus! Nicolás vai estar lendo um versículo E depois a gente vai estar louvando ao Senhor Amém! Amém! Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes para a sua aparência Nem para a altura da sua estatura Porque eu tenho rejeitado Porque o Senhor não vê como vê o homem Pois o homem vê o que está diante dos outros Porém o Senhor olha para o coração Glória a Deus! Então Deus está de olho em nosso o que? Coração! A gente precisa ter um coração o que? Bondoso, um coração bom Um coração que pensa coisas boas Amém? Amém! Vamos louvar o Senhor? Sim! Glória a Deus! Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Meus vazio de mim Meus vazio de mim Sobre o Teu vento aqui Como o Teu trono vem reinar Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça e o Teu nome cresça Vem neste lugar, em este lugar Esta casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Esta casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Ela é salva e tem certeza Diz amém Ela é salva e tem certeza Diz amém Amém Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, diga amém Amém! Quem é salvo e tem certeza, bate palma Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, bate palma 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 Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, faz o pé Quem é salvo e tem certeza, faz o pé Amém! Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, faz os três Amém! Amém! Tem certeza, eu faço os três Amém! Tem certeza, sua vida é uma beleza A vida é só me tem certeza, eu faço os três Amém! Amém! E vamos brincar? Quem gosta de brincar? Eu! Vamos fazer tipo um quebra-g, uma brincadeira Miguel e Luísa vai ter que empilhar esses copos E não deixar cair, ok? Vamos ver quem consegue? Cadê a torcida dos meninos? A torcida das meninas? Muito bem! Vamos lá! A torcida das meninas está maior do que a torcida dos meninos Não é, mano? Não é, Elias? Vamos lá? Um, dois, três, já! Pode empilhar! Vamos lá! Começa a empilhar Vamos lá, vamos, Guel Vamos, Lu Eita, que legal! Vamos lá! Falta pouco Quem está na frente? Não pode cair Ê, Luísa conseguiu? Ê! Miguel conseguiu? A gente não Vai, Guel Vai, Guel Vai, Guel Vai, Guel Vai, Guel Vai, Guel Ê! Os meninos conseguiram! Olha só Este equilíbrio que a gente tem que ter na nossa vida com Cristo Orando Orando Buscando Lendo a palavra Gostaram? Sim! Pronto! E agora a gente vai ouvir uma história A história de São? São! A história de Sansão Vamos lá? Vem pra cá Vamos lá, história Manoá e sua esposa receberam a visita de um anjo Que anunciou a Manoá que sua mulher terá um filho Que será especial para Deus O menino não poderá cortar seu cabelo Mês depois nasceu o menino Que recebeu o nome de Sansão O menino nasceu abençoado por Deus Com grande força e se transformou em um homem muito poderoso Naquela época, Israel era dominado pelos filisteus Que tentaram prender Sansão fechando os portões da cidade De Gazar Ninguém prendia ou vencia Sansão Mas ele se apaixonou por uma jovem chamada Dalila Da tribo dos filisteus E os filisteus ofereceram riquezas para descobrir o segredo da função de Sansão Dalila várias vezes tentou descobrir o segredo de Sansão Mas ele sempre enganava até que um dia Dalila fingiu estar triste E Sansão contou que se cortasse o cabelo, ficaria fraco Então Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo E cortou o cabelo dele Enquanto Sansão acordou, foi preso e levado pelos filisteus Que lhe cegaram e fizeram de escravo Um dia os filisteus deram uma festa no templo Levaram Sansão, queria humilhar o famoso herói de Israel Ele foi amarrado em três colunas do templo Sansão orou a Deus, pedindo sua força mais uma vez Sentindo que Deus ouviu a sua oração Suas forças voltaram ao seu corpo Ele agarrou as colunas, derrubou o templo E matou todos os filisteus que ali estavam E Deus concedeu a Sansão sua última vitória Muito bom, muito bom Todo mundo conhece a história de Sansão? Sim Sansão foi forte e corajoso? Ou Sansão foi fraco? Forte e corajoso A gente tem que ser assim Forte e corajoso Porque Deus deu o que? Eu tenho uma vitória para todos nós Eu vi que as meninas, elas estão com uns bonequinhos E eu não sei o que são esses bonequinhos Mostra aí quem são Esse daqui é da Lila Esse daqui é o rei que deu a festa Esse daqui é Sansão Forte e corajoso O anjo O anjo E a mulher que engravidou de Manoá Que foi a mulher que engravidou de Sansão O anjo fez o que esse anjo aí? Deu uma visita para Manoá Para avisar que a mulher dele terá um filho Chamado Sansão E da Lila? Da Lila, ela cortou o cabelo de Sansão E Sansão O que aconteceu com o Sansão? Quem sabe daí? O que aconteceu com o Sansão? Ele cortava Perdeu a força, não foi? Foi Muito bem Gostaram da história? Sim Glória a Deus A nossa força vem de quem? De Deus De Deus Nossa força vem de Cristo Amém? Amém Vamos orar? Todo mundo de olhinhos fechados Para a gente poder Entregar o nosso programazinho Que foi bênção, não foi? Gostaram do Culto Kids? Sim Glória a Deus Alguém quer orar? Eu Pronto, o Esté vai orar Amém Todo mundo com os olhos fechados Pode orar até Pai nosso que está no céu E que ficasse em teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Por nós de cada dia e hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoa as nossas rebedoras Não nos deixe ficar em tentação Mas livra-nos do mal O teu reino O poder E a glória para sempre Amém Glória a Deus Tchau Até a próxima Tchau Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho